Começou Isso é a hora Isso é a hora De entrar online Vai começar agora Eu e a meia dúzia que resolvesse cair Eu preciso contar uma história Antes de começar a jogar A real é a seguinte Tudo isso começou Tá muito alto o som do game Aí tá bom Só pra gente Porque eu tô baixando Bastante o som do game Pra mim Porque senão atrapalha pra falar Se alguém puder me dar um retorno Bom, a real é que A real é que eu nunca terminei Um RPG Um RPG japonês Na vida Eu já joguei vários Joguei muitos Comprei muitos E... Mas eu nunca cheguei no final Cheguei perto de terminar alguns Mas não Não cheguei a terminar E... Foda olhar pro... Fala com o outro É... E aí eu comentei no Twitter Que isso nunca tinha acontecido E aí eu resolvi Fazer um stream disso Mas antes eu tinha que escolher um jogo Ah... Ah... É, não Eu tô ligado que tem 108 Mas você não precisa pegar o 108 Né Eles estão lá Entendeu? Tipo, mas você não precisa Eu joguei o Cicodem 3 Que... Todo mundo diz que não é tão legal Ah... Mas pra época Pra mim foi legal Foi um dos que eu quase terminei É... E aí me sugeriram o Cicodem 2 E eu já tinha comprado Pra PES... Pra PES Vita Que eu tenho PES Vita E... Tinha começado a jogar Ah... Joguei até chegar na primeira vila E larguei Porque... Sei lá Desanimei Ah... Aí eu comecei a jogar Essa semana No PES 3 Que eu achei Ah... De repente no... Na televisão Os gráficos ficam mais legais Eu me empolgo mais E... E aí de fato Eu me empolguei Só que os gráficos Tavam me incomodando muito Porque... Como a tela é 720p 1080 Fica muito borrado E... Eu comecei a ficar incomodado E aí eu vi um... Um vídeo de um cara jogando E o gráfico tava mal bonito Aí eu falei Não, eu vou ter que dar um jeito E aí me aconselharam de fato A pegar um... Um... Pegar um emulador Coisa que eu devia ter feito Desde o começo Porque afinal de contas Eu tenho o jogo Eu paguei pelo jogo Não porque o jogo tá... Sei lá... Seis reais... Sete reais Agora, sei lá Não sei se é esse Ou se é o... O outro Mas enfim Eu tenho o jogo Não que isso fosse Um grande problema Mas... Eu tenho o jogo E aí eu resolvi Ah... Configurar um... Um emulador E tentar jogar Ah... Só que pra isso Eu tive que jogar fora Minhas quatro horas De... De Suicodei 2 No PS3 Então eu vou começar do zero Eu não sei se eu vou conseguir Mandar esse vídeo Pra algum YouTube Se eu conseguir mandar Eu vou mandar Pro meu canal Ah... Porque não tem nada... Eu não sei Eu vou ver com o Guilherme Mas meio que não tem nada a ver Com o canal da Jambona Quer dizer É RPG Então E aí eu não sei Eu vou... Eu quero fazer lives De acordo com a minha disponibilidade Ah... Eu queria tentar Documentar O processo inteiro O jogo é comprido pra caralho Mas eu queria fazer O processo inteiro Junto com vocês Porque eu acho Que ia ser mais divertido Eu acho que... Eu acho que eu ia me empolgar mais Do que jogando sozinho E... E talvez seja legal Tipo, eu me reservo Sempre no direito De... De desistir das coisas Quando eu quiser Porque afinal de contas Né? É diversão Mas eu tô empolgado Porque eu joguei um pouquinho E eu gostei muito da história Assim É... É engraçado Porque é um tipo de jogo Que você não tá... Você não tá acostumado mais, né? Tipo, chega umas horas Eles te deixam soltos Tipo, não tem mapa Não tem nada Entendeu? Tipo, se fode aí Se vira Vai pegando os personagens Enfim Agora no começo Eu sei mais ou menos O que fazer Eu não sei se simulador Tem... Tem acelerador Eu não achei o botão A configuração que... Porque se acelerasse Acelerasse o... Os combates Ia ser uma mão na roda Pra... Pra eu passar Da onde eu tinha parado Mas vamos aí Então... E lógico Como eu tentei avisar É... Por favor Sem spoilers No... Eu sei que todo mundo... Muita gente já jogou Muita gente mais nova Que eu já jogou Mas eu Queria evitar spoilers No... No chat Porque eu de fato Nunca joguei Eu não sei nada Da história Além do que eu já joguei Então... Se vocês puderem Contribuir aí Eu sou chatíssimo Com spoiler Ixi... Tá tudo bugado Ah... Bugou Eu mexi num... Uns bagulho aqui N umas configuração Que eu acho que eu caguei tudo Ah... Deu certo Eu mexi numas configurações De gráfico Que eu não devia ter mexido E que não tem nada a ver Com... Com o jogo Eu sempre coloco O LED E o nome do personagem Por causa do LED O meu personagem Inclusive eu tô com a camiseta Sem querer Mas... Mas é por isso Tipo Ah... Lembrando que isso pode travar A qualquer momento Tá E aí E aí Lucas Não... Não... Então essa parte aqui Eu já meio que sei O que rola Já joguei Deixa eu perguntar uma coisa Pra vocês É... Vocês entendem Os... As falas Dos personagens Não preciso ficar traduzindo Herbert Richards Não, né? É... É... Versão brasileira Herbert Richards Eu também, mano Todo mundo vai ser mano, então Gota Mágica É do Chaves Que eu odeio, mas É do Chaves Às vezes na escola Você ia assistir uns documentários E era narrado Pelo seu barriga, né? Então, tá ligado, mano Que eu quero voltar pra Kiaro Antes... Não, como é? Eu já tô... Eu já tô traduzindo Outra fala já É... Mano Eu não vi a hora De largar aquele uniforme Tá ligado? Aí eu vou trocando Ô, Led A Nanami tá te esperando Lá no rolê, né, mano? Você é a única família dela Desde que o mestre Gengkaku morreu Pô, mano Se não fosse essa guerra aí Tá ligado? Então, vamos dormir? Ô, quer dar um rolê? A noite tá da hora Vamos dar um rolê Ah, não Eu vou dormir Mano, eu vou dormir Porque eu sei que Se eu não for Se eu não for dormir Demora mais Então, vamos dormir Que vai mais rápido Eu não lembro Eu não lembro Se perde alguma coisa Acho que eu não perdi nada Fiquei andando lá Fiquei batendo papo Não, vamos dormir Sono Meia-noite já É, mano Você tá certo Quero chegar em Kiaro Assim que o sol nascer, mano É nóis Falou Mano LED Preguicinha Famosa Preguicinha Mas aí Enquanto eles dormiam O bicho pegou No rolê Ataque traíra Caralho, mano Ataque surpresa Mas nós não tínhamos assinado Trégua com a cidade-estado Lá dos Arrombados lá Você ouviu? Melhor nós dar um ligo Entrou Joel entrou na festa Vamos lá Ah, por que? Por que mudou a configuração? Peraí Peraí Um segundo Eu não suporto Tem que mexer Controlinho de cruz Agora sim Agora posso mexer com o analógico LED Joey Eu curto Eu curto que o nome do cara é Joey Tipo brasileiro escrevendo o nome 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 gringo Não é Joey É tipo Joey Capitão Roji O que que tá pegando? É a traque surpresa Da cidade-estado Eles quebraram a trégua Esses arrombados Caralho Tamo cercado Tinha o caminho das montanhas Para o leste E se salvem Corram Vamos correr Maluco Nós não vai morrer aqui não Mano A Nanami não pode ficar sozinha Vamos correr Corre 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 Oh, como é que a gente podia jogar um bagulho Que você tem que andar assim, ó É horrível Cusões Pode ser cusões também Ei, abre os olhos Não morra É a maior tragédia, né Esses RPGs japoneses nessa época É só tragédia Por quê? Por quê? Temos que fugir Tá ligado? Eu não vou aguentar ficar fazendo essas vozinhas o tempo inteiro, não, né Como dói Mamãe Mamãe Não se preocupe Eu vou salvar você Nós somos brothers Spoiler de Tormenta 20 É aqui em cima, ó Tormenta20.com.br Você se inscreve e tem informação lá Mas eu vou falar um negócio de Tormenta 20 daqui a pouco Fica ligadinho aí São os caras correndo agora Corre caralho Corre caralho Oh Peraí, lad O que que tá pegando, Joey? Você não acha estranho? O único jeito O único caminho É por essa floresta Os malucos também devem saber disso aí E eles tão esperando aqui pra pegar nós, mano Vamos correr de volta e contar pro capitão Não, vamos correr Todo mundo Meu, o negócio é Nesse jogo eu já me liguei Que é só correr Joey não é uma garota Joey é um garoto Quer dizer Ele é quem ele quiser Mas num momento Acredito que ele é um garoto Foi como planejamos Príncipe Luca Todo mundo correu para o leste Pela floresta A emboscada Acionou perfeitamente Todas aquelas pobres vítimas Da traição do estado Eu queria ter participado da emboscada Tudo que eu consegui ultimamente Foi lutar com aquele velhinho Eu devo tá ficando enferrujado Sim, eu quero dizer Não Príncipe Luca Sua Sua habilidade com a espada É top Meus homenzinhos Pareceram uns idiotas Sim, bem Esses jovens Você veram O país? Muito bem Agora Nós não precisamos De um tratado de paz Com aqueles Fracotes Do estado Eu vou provar Que eles não são Não são Pário Para Highland Eu concordo Senhor Com o Príncipe Luca No comando A Highland Vai Finalmente Alcançar a glória Que merece Maluco Vamos fugir Joey Ou vamos falar Com o Capitão Joey O que vocês querem? Que eu falo com o cara Ou que eu Que eu corra? Vê-se que joga RPG Aventura solo Corre Ou fala Com o Capitão Vaza Maluco Vamos O Rabazabro Puta Mano Pode crer Mas se a gente For pro leste Nós vai morrer Então a gente Vai ter que ir Pra aquele penhasco No norte De repente Nós escapa Se a gente Calar aquela Porra lá Mano Vamos correr Pro norte Então vamos correr Já viu né O bagulho É só Sai correndo Sai correndo Mano Pronto Você tá bem Led Não tá Ferido Mas por que O que o Capitão Vocês Nunca vão saber A resposta Para isso Vocês vão morrer Agora E aqui Vítimas do Ataque Surpresa Do estado Seu futuro Termina aqui Ele não é muito Bom de falar né Capitão Que pena Vocês dois Eram Soldados Tão promissores Peguem-nos Fora Porrada Fight Unite O golpe Do giro maluco Vai Giro maluco Giro maluco Ganhou uns Dinheiro Mano Você mata Os caras Ainda rouba O dinheiro Caralho Seus Arrombados Tudo pra mim Arrombado Seus Arrombados Persistentes Fiquem aqui Eu já volto Fiquem aqui Eu já volto Pensa Os moleque Estão saindo voado Aí o cara Apanha E vira Pros cara E fala assim Ô Aguenta aí Que eu vou pegar Mais soldados Vocês não saem daí A gente não vai Durar pra sempre LED Não tem jeito Mas vai ter que pular Mas olha Essa correnteza A gente nunca vai conseguir Eu vou nessa aqui Porque é só enrolação Eu acho que não vai ter jeito Mesmo Ok Vamos lá Não travou Vamos lá Se a gente conseguir Se a gente se separar Nós volta aqui E o cara E o cara fez um É isso aí Raposa de Tenebra Tem que ir Meu Não Não interessa Estágio Interessa Assistir Eu jogando Que nem um retardado Isso aí O negócio É acabar Com a carreira De todo mundo O negócio É ver Joguinho Sem vocês Eu não vou terminar Esse jogo Nunca Aí nós vamos Nos reunir De novo Tá ligado Me prometa LED Prometa Eu prometo Nós é amigo Pra caralho Tá aí No X Então bora Essa parte Essa parte Eu vou te falar Que é muito legal Essa introdução Do jogo Aí eles pulam Você não sabe O que aconteceu Com os caras E aí Começa Essas cenas Que eu achei Muito fofo De verdade Tem uns moleque Brincando Quando era criança Junto Vou até Deixar rolar Porque é da hora Ah Eu fico zoando Mas esses Esses jogos Tem Meu O que eu gosto O que eu gosto Em RPG japonês RPG japonês Tem que ter Traição E desgraça Se não tiver Traição e desgraça E alguém morrendo Tipo Não presta Entendeu Então A única coisa Que eu espero Desse jogo É traição E desgraça Então Sobre Tormenta 20 Eu tava editando Ontem Ontem Uns capítulos Então Tem dois capítulos Que quem tá Editando Quem escreveu Foi o Leonel Caldella Um dos capítulos É o capítulo Do mestre O outro Eu vou contar Depois Fire Emblem Eu tenho Dois E não terminei Nenhum dos dois Ó Lembrando que Eu não quero Spoiler do jogo No chat Pelo amor de Deus E o Yoshitaka Murayama Monstro Monstrinhos No básico Vai Sempre tem Monstro No básico Esse maluco é uma perda de tempo De onde será que ele veio? Ô Lucas, o esquema A ideia é pra você sair jogando Ei, acorda aí Arrombado Ou vou jogar você no Rio de novo Eu tinha falado dos gráficos antes Mas no emulador fica muito bonito Os gráficos No PS3 fica meio Tipo Cor morta Tudo meio borrado Saca? Acorda vacilão Puta Pode crer, Lucas Perdi a chance Era o melhor Ah, você acordou então, né? Com licença Como é seu nome? Eu falo o nome pra todo mundo Porque eu sou educado Ah, então você fala, né? Ah, que caralho Ah, que caralho você estava fazendo no Rio? Quem te jogou lá? Ah, nós... Ah Bom, não dá pra não votar Nós fomos cercados pelo exército do estado Exército do estado? O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? A gente acabou de assinar um tratado de paz Você é um Highlander? Não aquele Highlander Vou falar que não Também que eu achei Era mó legal esse nome Obrigado Obrigado, Unicórnio Legal Exército Exército Real Highlander Obrigado, Unicórnio Vou falar que não Pra ver se cola Porque da outra vez eu falei que era Não, não sou Então, de onde você é? Se você mentir Eu vou cortar sua língua Ah Vai ficar quietinho, né? É Isso não é tão bonitinho Em crianças como você Mas de qualquer forma Eu sou o Victor Líder mercenário Das cidades aliadas De Charleston Victor Então você está se divertindo Zoando O pobre garotinho? O que você está falando, Flick? Eu jamais faria isso Eu sou um cara legal Mas de qualquer modo O que aconteceu com o outro? Ah, não deu certo Ele sumiu Espero que ele tenha se safado Que pena Ok O negócio é o seguinte Quem quer que você seja Agora você é meu convidado pessoal Por um tempo Você pode achar Você pode achar Que as acomodações Não são muito confortáveis Entretanto Mas não fica Preocupado Nós não vamos Te comer Te comer Ou coisa parecida Ok Vamos voltar para o forte As musiquinhas são muito boas As musiquinhas são muito boas Agora eu sou estagiário Essa vai ser a sua sala Por enquanto Ela é pequena E não muito confortável Mas Você vai ter que lidar com isso Uma vez que você Na verdade É um prisioneiro Se fudeu Aí Se fode aí O cara prende E usa Como trabalho escravo Ah De noite fica muito frio Então É bom você Se enrolar Em alguma coisa Oi Bom dia Então você Você Foi você que trouxeram Ontem à noite Né Ah Você é só uma criança Olha a cara dele Mano Vem me chamar de criança Olha a cara do maluco Eu sou o Paul Olha lá Um Um chama Joey O outro chama Paul com H Eu vou cuidar de você Depois do café da manhã A gente vai trabalhar um pouco Não Você vai fazer Você vai trabalhar pra gente Afinal de contas Quem não trabalha Não come Hum Hum Quem não trabalha Não come Ok Qual que era seu nome mesmo Ah sim Led Dá uma olhada Nesse lugar aqui O pessoal É tão bagunçado O chefe O chefe Também não fica atrás Qualquer forma Eu quero que você Empurre essas caixas Até a parede Assim Viu Vai Puxa aí Bem Certinho Encostar com a parede E depois Você limpa Essa corda aqui Que tá jogada E eu vou ficar lá fora Você me chama Quando Acabar essa porra aí Quando Falta a palavra A gente coloca Ops Não é aqui Era Aqui mesmo Cara Tem que ficar Empurrando Caixa Não Assim ó A questão é Quem foi O cara Que se enfiou Atrás das paredes Pra empurrar Essas coisas Pra frente Porque puxar Ele não puxou Ó Eu vou até fazer Um trabalho Extra Aqui Pra ver Se alguém Trocar mais Pega a cordinha Você fez um bom trabalho Além Não vale eu Tipo Pra você ver Como ninguém faz Nada nesse lugar Porque tipo O cara Você deu Um empurrãozinho Numas caixas E os caras E os caras Você trabalha Muito bem Você é muito Foda Porra Valeu mesmo Em campeão Ah Foi problema nenhum Hahaha Bendito Agora é hora Do jantar É um quartel É um forte Na verdade Sinto muito Mas isso é tudo Que temos As rações Têm sido Escassas Ultimamente Bom dia Você parece bem Agora tem uma Tarefa muito Importante Pra você Daquelas Que eu esqueço Ó Lembra aí Você tem que Até o estoque Pegar dois Pares de botas Depois pegar Três É Como é que foi Uma flint Ah Não lembro Não lembro Mas é aquelas Pedrinhas De acender fogo No 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 ferreiro E Duas Duas É Dois sacos De De farinha Tá fácil Vou ficar esperando aqui Porque eu sou um vagabundo Do caralho Ele não falou isso Mas eu sei Então aqui Não Não é isqueiro É Mas é tipo É o avô do isqueiro O que que você quer Nunca te vi aqui Ah é um prisioneiro Então o que É que que é Quer bota Quantas botas Você quer Eu quero Dois pares De botas Ah eu vou te dar Com ferreiro Eu já não lembro mais Quantas eram Quantas flintes eram É Três Ah quantas você quer Eu quero Três Boa noite Boa noite Vamos ver se era isso Ok Vamos ver Ok Só falta Só falta Isso aqui Farinha Farinha Ah é Puta Ah a gente está sem Farinha Vou ter que ir lá na vila Pegar Aí tem que avisar O maluco Que você Tipo que não tem farinha Ah vou ter que ir lá na vila Mano Cadê a farinha Ah estou sem farinha né Então tá bom Você vai lá na vila Você vai lá na vila pra mim Não se preocupa Não é longe Mas você não vai sozinho Alguém tem que ir com você Vai lá falar com a Leona E eu destranco a porta Vamos falar com a Leona Que é um tanto quanto Ei garoto Ei garoto O que você quer Alguém pra ir com você Até Ryubi Ok Gen Gen Lá vem o cachorro O que foi Você quer o Gen Gen Já está pronta a comida Gen Gen Sinto muito Pedir pra você Servir de babá Mas Você pode levar Esse garoto Até Ryubi Com você Gen Gen É soldado Gen Gen Não é Não é Babá Gen Gen É de Império de Jade Não É de Moriane Não seja Não faça isso Você É um kobold Esse cachorro Você é um Um guerreiro kobold Como você Devia honrar Ao pedido De uma Lady Como eu Ah Você está certo Melady Vamos garoto Siga o Gen Gen Tuta Gen Gen Onde você vai Gen Gen Vai levar Esse garoto Até Ryubi Ah Sério Deixa eu ir Também Tuta Você tem que Terminar As tarefas Do doutor Juan Não tem Sim Mas eu já Entreguei O remédio E eu nunca Foi pra Ryubi E o doutor Juan Não vai ligar Não vai ligar Se eu Ficar Se eu Me atrasar Um pouco Ah Gen Gen Agora tem que ser babá De duas crianças O Gen Gen Parece um personagem Que o caçado Jogaria Por favor Meu Doce Guerreiro Kobold Ok Deixa com o Gen Gen É Ê Ê Gen Gen Entrou na festa Tudo entrando na festa Todo mundo na festa Vamos fazer um sim Save state Save state Vamos lá Vamos lá Vamos lá Abre essa porra aí Caralho Abre aí Boa noite Boa noite Então você vai com o Gen Gen E com a Tuta Se o Gen Gen Tá com você Tá tudo bem Ó Se o Gen Gen Está com você Tá tudo bem Ninguém dorme Ninguém dorme Dorme sim Ok Led Ryubi fica Nordeste daqui Você vai encontrar Face Se você seguir A estrada Pega farinha Por que eles colocam Farinha Entre aspas Tipo Farinha Lá na loja E Você não Não precisa nem pagar Boa sorte E não se perca E é isso A Tânico Aldo É a primeira vez Que eu jogo Então Sem spoilers Por favor Por amor de Deus Quer dizer Nesse começo Eu já joguei Porque eu tive Que recomeçar Mas Eu joguei Umas quatro Umas três horas Vai Todo mundo fala Mas esse jogo É tão longo Eu tô muito fudido Ei Led Tuta Escuta Este mundo É muito grande Com muitos monstros Afora Sejam cuidadosos Genjen Isso não é uma floresta É Ou uma Estrada na montanha Não vai haver muitos monstros Certo Led Soldados Não podem ser Tão confidentes Genjen É o líder Deste grupo Então agora Vocês me chamam De Capitão Genjen Ok Capitão Genjen Tá bom Capitão Genjen Ok Todo mundo Vamos lá Fiquem com o Capitão Ligam o Capitão Apertinho Não tem Contra aleatório Yubi Village Agora a gente vai lá Ok Chegamos Led e Tuta Quando Quando pegamos Quando pegar Depois que pegarmos A farinha Nós vamos No dia Se nos divertir Boa Passarinha Tuta Tuta E aqui Ah não Casa Uma casa Não E tem História Essa menina Aqui Por enquanto Não dá Para falar Não dá Oh Filha da puta Cadê o Bonaparte Saberemos Onde está O Bonaparte Depois Ei Eu conheço Você Isso Sou o Cobol De Guerreiro Genjen Agora Capitão Genjen O que posso Fazer por vocês Ok Farinha Beleza Mas vai pegar A farinha A farinha Vou colocar Na conta Como sempre Ok Vamos embora Eu quero dar uma olhada No resto Tudo bem Led Capitão Genjen Vamos dar uma volta Tem coisas Para se ver E Vamos fazer Um save Tradicional Vamos Só para garantir Vamos Não precisava Mais Save Save Olhe Esse é o Memory Card Sabe o que é o Memory Card? Isto é o Memory Card Olha aqui Queria saber Que jogo Que tem aqui Eu não lembro Quais foram Meus últimos jogos New File Salve Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E aí Júlio Eu tenho Eu achei um desse Eu achei o controle Quer dizer Achei não Eu sabia onde estava Tem um controle Do PS1 E E eu tenho O cartão O Memory Card Do Do Playstation 2 Também Pretinho E controle De Playstation 2 Eu não achei o controle Do meu Playstation 3 Era o que eu queria Eu sou o Bogan Não se preocupe Lindão Nós vamos Nos preparar logo O que você quer? Dá para sair daqui Enquanto a gente está Se arrumando? Por favor Obrigado Eu não vou ficar esperando Não Vou dar uma volta Vou embora Já fez as coisas? O povo está esperando Você Lá com a Leona Você é um NPC sem nome Não me enche o saco Remaster do Secret of Mana Saiu aonde? Para qual sistema saiu? Não que eu tenha Jogado o original É que tem Secret of Mana Legend Legend of Mana Eu nunca Eu nunca entendi Quais são Esses jogos Na real Leona Você quer Alguma coisa De mim Garoto Volte daqui Uns anos E eu Ficarei muito Feliz Ensinar Algumas Coisas A você Essa mulher Está de sacanagem Muito bem Muito bem É isso aí Até mais Led Tchau Jenjen Jenjen Tenho que ir logo Tchau Led Foi muito Divertido Ok Agora Eu vou comer E aí Gostou da comida Hoje? Falei para o Cozinheiro Colocar um Extra Você está Trabalhando Muito Duro Não pense em Besteira Ok Que estão Os deveres De hoje Tá ligado Essas manchas De óleo No chão Mancha De óleo É para limpar Com esse paninho Assim Você consegue Fazer assim Depois eu vou Dar uma olhada Quero isso aqui Brilhando O chão é de terra O cara quer Brilhando como? Xenogir Xenogir Joguei bastante O caçado Terminou O caçado É um grande Fã De Xenogir Vamos lá Eu também Não terminei O caçado Terminou Vamos limpar O óleo Puta Se pedir Para ele contar A história Eu acho Que ele lembra Cara Porque ele gostava Muito Desse jogo Mas eu não Eu de fato Não lembro Eu mal lembro Da história Só lembro Que tinha robô Depois teve Aquela sequência Que não era A sequência Do Play 2 Olha aqui Na sala Do chefe Detonado Até metade Do jogo Nem o cara Da revista Conseguiu terminar O jogo Acabou É o caçado Terminou Eu não sei Se precisou Terminar Mais de uma vez Mas ele terminou E o caçado Terminou O Chrono Trigger Também Acho que ele fez Todos os finais Do Chrono Trigger Eu nunca joguei Chrono Trigger Quer dizer Nunca joguei não Eu tentei jogar O comecinho Esse emulador Aqui que eu estou usando É bem bom Quer dizer Ele não é um emulador Ele é um Front End Aê Tá bonito Você tem talento Claro que eu tenho talento Haha Gosto de você Ok Todos os deveres Foram feitos Sobre essa E esse paninho aí Pode jogar Em qualquer lugar Vamos lá Vamos comer agora Esse jogo aqui Ah O emulador Ele é o Ele é o RetroArch RetroArch E aí eu estou usando Dentro dele Um que chama Beetle PSX Mas você baixa ele É Você baixa o RetroArch E ele E aí é meio Tipo A parte de A parte de Colocar o O emulador Pra rodar É bem intuitivo Na real E ele tem uns Ele tem uns Menus bem Bem tranquilos Assim Tipo Se eu apertar Aqui Dá pra dar uma Olhada nos Menus Parece o Menu do Playstation Saca Parece que Alguém se Enfiou aqui Alguém invadiu o Pico Led Você está aí Mano Responde aí Caralho Led Eu estou aqui Joey Led Ah Meu Deus Eu vou tirar você Daí Porra Você está bem Porra Estou tão aliviado Mano Vamos fugir Daqui Antes que os Soldados Venham Joel entrou Na festa Joel entrou Na festa Vamos fugir Eu sei que não Dá pra fugir Mas vamos fugir Opa Ok Acabou Acabou pra vocês Agora vocês se entregarem Antes que os adultos Fiquem bravos Nós estamos Em desvantagem Vamos tentar Atravessar os caras Pó Fudeu Você está bem Led O cara O cara é louco O cara é Foda-se Foda-se Vou dar uma Cabeçada No maluco Agora eu vou tomar Tomar bronco Ok Vamos começar Com o seu nome Quem caralho é você? Joey Joey Atreides Atreides parece nome De personagem Do Leonel Caldela Joey Ok Já que você veio Resgatar o Led Posso assumir Que você também É um Highlander Não aquele É isso aí Você é o outro então Aquele que nós Perdemos no Hill Agora que você Falou Eu Eu Como é que é? Eu nunca descobri Como é que vocês Se meteram nessa Bagunça aí Bom Negócio seguinte O Joey É do Leonel Isso Led falou uma coisa Sobre um ataque surpresa Do Estado Mas O exército do Estado Não se move Desde que o Tratado de paz Foi assinado Então Que caralho Aconteceu aí A verdade É que Isso não parece Muito bom Luca Blight Eu já ouvi Falar dele Mas Bom Enfim O que vocês Estão planejando Fazer O que você Estava planejando Fazer Depois de De resgatar O LED Depois de Resgatar O LED Eu tava Planejando Voltar Pra Cidade De Kiara Com ele Mano Que nós É truta Pra caralho Então Você ainda Está planejando Escapar Aham Hum Ô Júlio Dá pra usar Tem um site SETINGS FUDIDOS Pra Tem uns SETINGS FUDIDOS Pra melhorar Gráfico Poligonal Tem uns Tutoriais No 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 Youtube Cara Eu ainda gosto Desses diálogos Sabia O que eu não gosto É de grind É de ficar Andando Matando monstro Pra subir de nível Isso eu não gosto Mas por mim Podia ser Podia ter Os jogos Assim ó Meu sonho Meu sonho não Exagero O que eu queria fazer Eu queria fazer Só eu fazer Um jogo De tormenta Um jogo De tormenta No No RPG Maker Mas só Com diálogo Tipo Só Os caras Trocando ideia E andando De lá pra cá E aí Tipo Como se fosse Uma aventura solo E aí Meu As consequências Do Do que o cara Falou E dependendo Com quem o cara Falou Abre outras opções Meu Muito foda Eu acho muito Da hora Então Você pode Ah E assim Na verdade Se eu não estivesse Jogando ao vivo Eu ia passar direto Porque eu já li Tudo isso Então É bom vocês Ficarem quietos Aí na cela Por um tempo A gente vai dar comida É um lugar pra vocês Dormirem E não enche o saco Por isso que eu tô Adaptando as falas Mano Foi mal Não consegui Te resgatar Né Mas Depois daquilo lá Eu acordei Na vila Uma vila Que chama Toto Uma menininha Me achou E me trouxe Pra casa dela E eles Me Me Eles fizeram Uns curativos Tá ligado Foi da hora Eu quero É isso aí Júlio E ainda Vou fazer Tipo assim Eu já fiz Uns bagulhos No RPG Maker Só que assim Eu fazia A cena Tipo O cara acordava E conversava Com a mulher Antes de ir pra batalha E aí depois Aí tipo Tinha um estante Na casa dele Aí tinha um estante Aí tinha uns livros E aí eu fazia Tipo Título de cada livro E dava pra você entrar Em cada livro E ler Uma historinha De cada livro Saca? Tipo Desse nível De coisinha Escrota É isso que eu queria fazer É Eu vi um rumor Aí Que tem um Eu vi um rumor Que tinha um jovem Que foi preso E aí eu vim Aqui salvar você Mano Foi mal Aí Desculpa Ah O jogo De tormenta Tipo Tactics Eu também Queria Desculpa Aí Eu sei que a comida Não é muito Boa Mas Tenta Comer Aí Né Led Eu não Vou te culpar Por tentar Escapar Mas Por favor Não tenta Essa merda De novo E O O Chefe Vai deixar Vocês saírem Logo Logo Ah Desculpa Por favor Você podia me arrumar Uma colher Uma colher Pra comer Sopa Você é mesmo Um jovenzinho Nobre Não Espera um segundo Eu vou pegar um Ed Ed Você quer Oh Oh Led Você quer Minha cenoura Joy Tá na hora Led Led Deixa eu ver O que você está Segurando Você está Tentando escapar Claro Eles não estão Imaginando Que nós Tentar fugir Assim Tão Tão logo Deixa eu ver Deixa eu ver Flint Que até agora Não lembro O que é Uma Paninha Com óleo Excelente Isso vai servir Mas primeiro A gente tem que Sai daqui Ó Só entortar Entorta aí A colher Assim E assim E já era É nóis Tá aberto Eles não vão pegar Nós agora Mano Vamos correr O negócio é correr Nesse jogo Ninguém anda Só corre Nossa Que benção É jogar Essa porra Com Analógico Vixe Saiu tudo voando Ah Tô cansado Ó Você tá Trancada Me dá Esse paninho Aí Eu Eu Caralho Como é que chama Essa merda E aquela A porra Lá De tacar fogo Vou tacar fogo Nessa merda Que que esse Cheiro Ok Vambora Não Por aqui Porra Tem que ter um lugar Para sair Tem que ter uma saída Por aqui Por algum lugar Vamos Pode LED Me dá aquela corda lá Isso Eu vou primeiro LED Na noite Na noite Na noite do ataque Quando eu penso Naquele No capitão Raul de lá E aquele cara Que eles estavam falando Pode ser perigoso Ir pra Kiaro Mas eu ainda Quero ir pra lá Sua irmã Nanami Esse cara Curte Nanami Sua irmã Nanami Está esperando Por você Também Ó Júlio Precisa sim Precisa baixar Separado E você vai ter que Baixar Um Como é que chama O O Meu Deus Negócio Do Playstation Mesmo É Enfim É um arquivo Que tem no Console Que Que Precisa extrair Mas que a galera Bota no Bota pra baixar É Pega algum Qualquer vídeo que você pegar De orientação Os caras vão falar Que eu não tenho como ver aqui Não é codec É outro nome É como se fosse o Como se fosse o O O É Bios Isso é Bios Exato A Bios do Play 1 Isso vai ter que baixar Separado E as Rons E as Rons Também Mas cuidado Com as Rons Pra não pegar Uns lugares Zoados Ela deve estar Preocupada Com você Vamos voltar Para a cidade De Kiara É onde eu Cresci E Nós crescemos Lá E A gente não pode Esquecer Das nossas raízes Assim tão fácil Tá ligado Mano Vamos aí Porra É É Tem que ser Formato ISO Ou Q Q e Bean Fight Unite Rodadinha Do Capeta Roda Roda o peão E Agora a gente vai conversar É uma palhaçada aqui Vamos ver o showzinho Ok Para a nossa próxima performance Deixa eu ver Ok E você Aí no fundo Sim Você Palhaço Curtir a veinha A veinha Saindo Tipo Meu De fininho Aqui Ok Você tem a altura Certa E é bonitinho Vem aqui Ei Ei Led Nossa Pegou Pelo cabelo Amarrou Todo mundo Esse é nosso evento principal Aqui está ela Nossa atiradora de facas Especialista Ei Isso não é o que eu pedi para você falar Aqui está ela A linda e famosa Atiradora de facas Ailey Ó Como é que é Banquetei-se Com 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 Ela não anda atirando muito bem Ultimamente Mas não se preocupe Eu tenho remédios muito bons Vamos lá Vamos lá Taca Melancia Vai vai Não se mexe Muito bem Parabéns Não se mexe Muito bem Parabéns Agora uma banana Bacana banana Não se mexe Muito bem Fique atrás de suas tropas Uma laranja Está todo mundo preocupado Não se mexe Aê É isso aí Bom trabalho Todo mundo Muitos aplausos Ei Você ajudou também Eu Eu Você se mexe Você toma uma facada Na testa Mas fica tudo bem Depois Nós estamos Viajando Nós somos É Artistas Viajantes Eu sou a Rina E eu sou a Ellie Nós somos irmãs E esse é nosso Grande irmão Irmão mais velho Bogan Eu sou o Joey Esse é meu amigo Led E nós vamos para A cidade de Kiara Nas Highlands Olha só Nós também Já fomos para todas as vilas Por aqui Está na hora de Ir para um lugar novo O único problema É que Vai dar tudo certo Mas não se preocupe Com o monstro Das nevoas Afinal de contas Estamos todos aqui Monstro da nevoa Para entrar na Highland Você tem que passar Pela North's Follow Pass Mas ouvimos rumores Que há um monstro horrível Das nevoas Das Rumas Sei lá Que vive lá Se vocês estiverem Indo para lá Indo para lá Talvez a gente possa ir junto É Por mim tudo bem E você Led Claro Obrigado Então vamos Agora vamos conseguir Cruzar as montanhas Sem problema nenhum Ótimo Obrigado Led E Joey Volgan feliz também É É o monstro de Ravenloft Rina entrou na festa Volgan entrou na festa Não Vamos fazer um save convencional Cadê o save unterstütador Cadê o save Refabil Kabul ishi Pres Miranda Barovia não é bom não Não é um bom lugar Ó, quem não se inscreveu ainda No tormenta20.com.br Por favor, faça o favor de se inscrever Quem já se inscreveu, levanta a mão Levanta a mão aí Com o DJ A campanha começa semana que vem No Catarse, hein Cara, todo mundo abrindo a carteira Vocês estão prontos para ir para o reino Dos encontros aleatórios? Sim Começou Mas aí é só dar O rolezinho dos brother Semana que vem dia 10 Começa a campanha Vai ser da hora Eu já vi as metas Não posso comentá-las Mas eu já vi Estão muito boas Ah, chegamos no fumaceira Fumaceira Terra da maconha Daqui para frente Fica a fronteira com as Highlands Também existe um rumor Que existe um monstro Blá, 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 blá A gente já sabe Por favor, voltem para onde vocês vieram Nós temos que voltar Mas Quero dizer A gente tem que ir para a Highland Desculpa Nós temos nossas ordens Ah Você não pode mudar as regras Só dessa vez Desculpa Eu não posso fazer nada disso Só dessa vez Por favor Senhor capitão Será que a gente podia ter uma conversinha Vem aqui comigo Pode ir Mas vocês tem que prometer Que vão ficar com a boca De boca fechada Mas claro Rina Você não Se esse capitão Se esse Se esse bondoso capitão Diz que a gente pode ir Então A gente devia Obedecer o conselho dele E Rina O que você fez com ele? Nada Só tivemos uma conversa adulta Só isso Vambora Uma conversa adulta Esse é o nome agora Abelhas Rolezinho Ataque do circo Ataque do circo Mas não tem tempo De dar o ataque do circo Mais um Ataque do circo Ataque do circo Olha O lezinho Dos brother Ganhamos Nossa Não dá pra andar Muitos segundos O lezinho Dos brother Esses bichos Tiraram Um hit point Pronto Agora só da porrada Todo mundo Morreu Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tá bom, vamos. Vamos que tá tarde. Escapa, talismã. Abelha. Seja você. O protagonista usa tonfas. Assim como... Seguranças do metrô de São Paulo. iancimimimimimimimimimimimimimimimimimimim. TCom... O que? Tchau, tchau. 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 E aí a gente vai voltar com a guilda. Semana que vem não, talvez na outra semana. Mas eu não posso garantir. Chegou. 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 Pior que eu acho que eu acho que eu acho que eu não peguei um item importante pra matar esse bicho. Espero não morrer. Espera aí, o monstro das brumas. E aí, vai... Eu vou... Eu vou... Aaaaaah... Te... Laving arrows... Pelae escopo... Isso... Ok... Yes... Flecha de fogo, flecha de fogo, olha lá Tudo isso para causar 79 de dano Olha os paus dessa cagada que eu fiz Eu não sei se eu já vou curando todo mundo Vou fazer uma rodada de cura Isso ai foi alguma merda que eu mexi E não era para mexer Ah ele também tem umas flaming arrow O cara voltou para tomar porrada Aplausos O cara voltou para tomar porrada É rodada de cura Não tem jeito Não se bem que essa aqui eu não preciso Ai, fogo Fogo no monstro 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 Tchau, irmão Você não é mais meu irmão Adeus, Joey Por favor, mãe, deixa eu ver ela Deixa eu falar com a minha mãe Rosa disse que não quer saber de você Semente É mentira Pare, me deixe ir Eu quero ver minha mãe É muita tragédia Gosto Oh, Led, Nanami Eles pegaram você também A gente fez o que pôde Mas por que eles acham que vocês são espiões? Eu vou contar pra você Capitão Ah Impressionante Sobreviver àquele pulo no rio Por que você Ele foi um ataque de estado? É lógico, né, mano Porque não tem muita cela, né Quem foi Quem era aquele homem? Eu sinto muito Led, Joey Aquele homem Príncipe Luca Blight Das Highlands Tem grandes ambições E eu também tenho grandes ambições Príncipe? Por que alguém da realeza? Luca Blight Precisava de um sacrifício Para conseguir Atingir suas ambições Nossa Obrigada Calma A Brigada Jovem Real Das Highlands Foi massacrada pelo estado Isso seria o suficiente Para deixar as pessoas Enlouquecidas Então o que você acha, garotinha? Esses caras da cidade-estado Não são Monstros horríveis? Se eu achasse que Led e Joey Tinham sido mortos pelo estado Eu jamais Não os perdoaria Mas eu não sabia Exatamente Mas se você não tivesse descobrido a mentira Se você não tivesse descobrido Descoberto A mentira Se tornaria verdade O príncipe Luca Precisava Voltar as pessoas Tipo Agitar as pessoas O povo Para atingir seus planos E eu também tenho grandes planos Eu não quero ser capitão De um Bando de moleques Eu quero Um trabalho Onde eu possa Ganhar dinheiro De verdade Esse capitão É gente como a gente Também né Para fazer isso Eu preciso que vocês dois morram Como um par de Espiões Traiçoeiros A verdade do que aconteceu Naquele dia Morrerá com vocês Isso é Você não pode fazer isso Para isso Que você matou todos Os meus amigos Roubou As vidas Deles Me perdoe É tudo que eu posso dizer Bem Tá na hora Capitão Os preparativos Estão Completos Bem Vocês dois Vai ser uma morte Bem dolorosa Para A daminha E Bom Não dá pra lutar Contra o destino Droga Ele não vai escapar Dessa Agora vem a parte Da violência Olha lá Criança Sendo Peão Dília O que são esses gritos Logo ali Eles pegaram alguns Espiões Do estado Eles estão levando Os rapazes Para a forca Entendi Eles são apenas Crianças Como podem ser espiões Eu sou inocente Como você se atreve Quantas vidas Foram tiradas Por causa Da sua traição Silêncio Princesa Princesa Bem Então Lembre-se disso Led E eu Não traímos Este país Este país Foi para Trair Este País Nos traiu E eu não Vou esquecer disso Eu não Tenho Como Agora virou Leitura Estilo anime O que você disse Quem você pensa Que é Para falar Por quem você Pensa Que está falando Tudo bem Deixa eles falarem Afinal de contas Eles não vão viver Muito mesmo É a dublagem É a dublagem do Scott Olha isso Olha isso Cara Meu Tipo Preso pelo pescoço Tomando paulada Este é a sua punição Por trair Nosso país Mãe Nossa pátria Amada As Highlands E por Manchar a honra Da brigada Unicórnio Alguma Vocês tem Algumas Últimas palavras Você é um Cusão Do caralho Muito bem Você se rendeu A sua Própria Bote Ah Sim Olhe Este Amanhe Este Anoitecer Será o último Que vocês Verão Bem Para mim É só Apenas Outro Apenas Mais um Pôr do sol Embora Eu ache Que Minha vida Inteira Mudará Após Este Pôr do sol Até agora Eu fui forçado A ser babá De um Bando de garotos Mas a minha Mais sorte Acabou Com isso Na minha No meu currículo Meu futuro Está segurado Logo Serei Capitão De uma Companhia Real Nesta Área Hã? O quê? Ah Que pena Mas parece Que seu Caminho Para o Sucesso Acabou De pegar Um Desvio Ó Swashbuck Tem Fudido Quê? Ha Finalmente Pegamos Você Espero Que a gente Não tenha Interrompido Nada Importante Eu Não devia Correr Como você Fez Eu Tava Tão Surpreso Porque Hã? Vocês Não entenderam? Vocês Dois São Meus Prisioneiros Eu Não posso Deixar Que Vocês Fujam Assim Tão Fácil Esse 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 Guy É Foda Esse Cara É Muito Intrometido Talvez Ou Veio Pedindo E Veio Implorando Para A gente Veio Implorando Para A gente Tirar A Batata De Vocês Do Fogo Ei Espera Droga Ele Fugiu Eu Poderia Ter O Pego Alguns Anos Atrás Espera Espera Um Minuto Nanami Minha Amiga Ela Também Está Presa Numa Sela A gente Não Pode Deixá Ela Para Atrás Vamos Salvá-la Claro LED Ah Ok Parece Divertido Meu Ultimamente Meu Corpo Anda Meio Enferrujado O Que Vamos Fazer Com Vocês Vocês Têm O Hábito De Se Meter Onde Não Debe Joe Entrou Na Festa Victor Entrou Na Festa Clique Entrou Na Festa Mudar Formação Não Muito Bem Crique Joe E LED Vamos Salvá-la Não Se Jogue Na Frente Ao Perigo Enquanto Isso Estou Visando Saia Do Meu Caminho Eu Tenho Que Salvar LED E Joey Agora Estou Muito Puta Pelo Nome Do Meu Pá Do Meu Avô Gengkaku Aqui Vai Se 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 Golden Bird Holly Flower Dragon Tooth Glory Punch Secreto Não Vou Traduzir Isso Dentro Dentro Ei Espera Aí Ah Ok Espera Aí LED Joey Eu Vou Salvar Vocês Espera Aí LED Joey O que Vocês Estão Fazendo Aqui Eles Iam Executar Vocês Nós Viemos Salvar Você Ah Isso É engraçado Eu Estava Indo Salvar Vocês Também Inclusive Qual era Aquele Golpe Ah Não se Preocupa Vamos Só Sair Daqui Logo Naname Entrou Na Festa Não Isso Aí Menina Nós Somos Subjetivos Ela Nem Supertou Aí Senhoras Nós Somos Subjetivos Ei Espera Um Segundo LED Joy Imagina Se a gente Um Dia Vai Voltar Para Cá Nós Vamos Voltar Você Acha Então Tá Bom Então É Só Um Adeus Por Um Tempo E Aí Ninja Do Ninja Do Avesso Eu Achava Que Era Ninja Do Avesso Mas Eu Já Tomei O Vesgo Já Vamos Embora E Não Olhemos Para Trás Vamos Dar Um Save Picareta Primeiro Save Stage Vá Para Não Correr Riscos Agora vamos correr Olha quanto bandido Vamos fugir Vamos fugir Cunhão hein, vamos lutar Night, party attack, bandido, ataca, ataca Caralho Vamos subir a molecada de nível Esse vamos fugir Well Vulta Roleta Russo Roleta Russo O que é isso? 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 Caralho! É! Vamos lá! Força, foco e fé! Muito bom trabalho, homens! Ah, Victor, você está bem? Não seja tão maluco! Desculpa! Bom, tudo bem, porque está todo mundo bem. Mas se Mewsie descobrir que os soldados estão indo e vindo de Highland, você vai ter problemas, cara. Vamos fazer disso o nosso pequeno segredo. Ou talvez você ache que é ok que você deixe as pessoas passarem pelo seu posto. Eu... É... Quer dizer... Tudo bem, não se preocupa. É... Exatamente, Ninja! Tudo bem, não se preocupa. Como eu disse, todo mundo está bem. Então está tudo bem, está beleza, tranquilo. Fica de boa aí. Não vai passar, porque a gente quer ir embora. Porque eu já tenho outro lugar. Vou até dar outro savezinho maroto. Maroto, save state. Corre filho, corre! Corre filho, corre! Sempre acertou na pace! Comxxx Carre filho, corre- İnsano! Carre- O que é isso? agora esse aqui vai ser a base deles por que você não vai encontrar mais recrutas, estamos sempre precisando de mais fique de boa aí até as coisas se acalmarem enquanto isso eu vou pensar num bom jeito de voltar para as Highlines é mas está cagando por que eu fiz cagada eu acho eu mexi uns bagulho que não era para mexer sabe? entende? tipo eu botei uns aqui acho que faz diferença coisa aqui que eu acho que é para gráfico poligonal eu assisti um tutorial e o cara botava todas essas coisas mas eu estava... era outro jogo melhor agora sim agora sim peço cagada ei gen 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 gosta de água trabalha duro água gostosa vamos dar aquela dormidinha no jogo para dar aquela descansadinha e recuperar vidas uma hora e cinquenta só uma hora e cinquenta só uma hora e cinquenta mas tipo não não eu durmo do lado acho que eu durmo do lado pelo menos do lado era o quarto antes não aqui meu quarto não tem cama não meu quarto tem esses caixotes aqui ó só que dorme eu o maluquinho lá e minha irmã que é meio esquisito eu vou pegar a água e o chocolate e já volto ainda dá para a gente fazer acho que faz uma quest pelo menos vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto